Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas e o Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. Ontem a Secretaria Estadual de Segurança deu início à Operação Águia. O objetivo é aumentar a segurança neste feriado prolongado. A concentração foi na 27ª SICOM, na Zona Norte. Nós teremos no primeiro momento barreiras, onde os veículos serão abordados, vistoriados, veículos de quatro rodas, de duas rodas e também os ônibus, os coletivos, onde nós convidaremos a população a sair e naquele momento será feita a revista. Esse é o primeiro momento, o primeiro momento que a gente vai estar. Depois nós estaremos nos bares e também fazendo incursões em vielas, em becos com a nossa tropa também. Antes mesmo de ir em peso para as ruas, a polícia prendeu John Brackley, de 24 anos, que não quis ser apresentado. A primeira ação, já durante a Operação Águia, foi a prisão do John, a apreensão desta arma, um revólver calibre .38 e também meio quilo de maconha. Segundo a polícia militar, John trabalhava com o disco e droga e acabou preso no Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste, aqui de Manaus. A gente recebeu a denúncia, veio o WhatsApp e a denúncia da ROCAM, o 9280-7574, que o elemento por nome John, de 24 anos, ele estava fazendo entrega de drogas, agora pela noite. Se concentrava no Dom Pedro, que se deu, através do disco e droga dele, ele tinha um disco e droga próprio. Ele já tem duas passagens por tráfico, ele foi abordado na rua José de Anchieta, com o mesmo no veículo dele, tinha uma arma de fogo e aproximadamente meio quilo de droga tipo skunk. Enquanto a APM faz apreensões aqui na capital, a PF também ajuda a combater o tráfico de drogas pelos rios da região. Então, a intenção nossa é manter esse apoio à Polícia Federal, porque o trabalho é importante e nos ajuda. E, se Deus quiser, ampliar para as outras calhas de rio, no mesmo molde. Segundo o secretário, são 25 toneladas de drogas apreendidas em dois anos, o que tem causado um racha em uma das principais facções criminosas do Estado. Guerrear, matar uns aos outros é ruim para os negócios. Não é bom. Enquanto eles estão se matando, eles não estão ganhando dinheiro. Então, quando eles estão bem, eles estão calmos. Quando eles não estão bem, eles estão brigando. E a briga por espaço não é porque um não gosta do outro, porque até outro dia eles conviviam, quando tinha dinheiro. Hoje não tem dinheiro, eles estão se matando. Eu volto a dizer e afirmar que a FDN está acabando. Para ele, o motivo das mortes na Zona Sul tem ligação com a briga entre líderes da facção. A Operação Águia vai durar até este fim de semana. Segundo a APM, 800 policiais militares vão estar nas ruas da cidade, reforçando a segurança. Ontem, a APM saiu da Zona Norte e percorreu outras zonas. Foram feitas barreiras policiais. A ideia é abordar carros e pedestres. Todo o sistema de segurança do Estado participa da operação. Em Parintis, a enchente do Rio Amazonas tem castigado os moradores. Na Zona Sul da cidade, uma escola já está tomada pela água. Na escola Tadashi Nomata, no loteamento Jacareacanga, na Zona Sul, a enchente chegou mais cedo e inundou todo o estabelecimento de ensino. As aulas foram suspensas. Nós vamos conversar com a Secretaria de Educação para tabelar com eles e ver a melhor solução que pode ser colocada aqui para minimizar os problemas, para diminuir os problemas e as atividades poderem continuar acontecendo. Todos os sinais são de que teremos uma grande enchente aqui na região do Baixo Amazonas. Aqui, por exemplo, na escadaria da Lagoa da Francesa, apenas 4 metros separam as águas do início da principal avenida de Parintis, que é a Avenida Amazonas. Já os moradores da rua Padre Vitor Renzo, no bairro de Palmares, zona leste da cidade, estão apreensivos. As águas do Lago do Macurani, um dos afluentes do Rio Amazonas, estão subindo velozmente. Está preocupando, porque a água já está muito próxima das casas. A régua fluviométrica instalada no trapiche da cidade garantido, registrou na manhã de hoje que faltam 26 centímetros para a enchente deste ano atingir a marca da enchente de 2009, uma das maiores aqui na região. A tradição de comprar peixes leva a população a lotar as feiras da capital. E olha, apesar da crise, muita gente tem procurado principalmente pelo pirarucu e pelo bacalhau. Que o manauense não dispensa um peixe na hora da refeição, isso não é novidade. Eu só como peixe, eu faço outras comidas para os meus filhos, mas um peixe para mim é sagrado. Não pode faltar? Não pode faltar de jeito nenhum. Agora imagine na Semana Santa, o consumo triplica, as feiras estão lotadas e apesar das várias opções de pescado, a população tem procurado mais pelo pirarucu e pelo bacalhau. Vivaldo vai levar o pirarucu e para ele o pescado tem significado especial. O pirarucu porque eu acho que é o peixe que representa mais a questão da Semana Santa e a questão da regionalidade mesmo do nosso país e do nosso estado, na verdade. Seu Joaquim, que comercializa o pirarucu há mais de 15 anos, vendeu tão bem que conseguiu até voltar mais cedo do trabalho. É possível encontrar o quilo do pirarucu com preço de 18 a 27 reais. Já o bacalhau chega a custar mais de 60 reais. E com as vendas tão boas, tem ainda mais facilidade para os clientes. Os feirantes até parcelam o pescado no cartão de crédito. Amarildo também tem o que comemorar neste feriado. Ele vende o quilo do bacalhau por 40 reais. Ontem a banca dele estava cheia do pescado para vender. Já hoje, olha como ficou. Vendeu tudo, graças a Deus saiu tudo. Se tivesse, tinha saído mais ainda. É, os dois pescados têm mesmo sido os favoritos na mesa dos manauenses para esta Semana Santa. Já nesta loja, na zona centro-sul da capital, além da venda do bacalhau, eles também trabalham com os pratos feitos do pescado. Que é justamente aí para facilitar a vida daquelas pessoas que durante a Semana Santa não tem tempo de ir à feira para comprar o peixe e até mesmo fazer a comida em casa. Nós temos 10 opções de pratos, como o bacalhau manauara, que é um prato que já está muito tempo no nosso cardápio. Bacalhau com nata, a lagareira e outros aí, salada de bacalhau, risoto de bacalhau. Este prato já vem pronto e serve 10 pessoas. Outra novidade por aqui é que eles cortam o pescado de acordo com o que o cliente pede. Aqui os preços chegam até 160 reais. Aqui a gente tanto vende a manta, como é tradicional vendida em Manaus, ou se você quiser, você compra só o lombo. A gente já entrega ele sem couro, sem a parte das espinhas. Tem também os cortes tipo como de sá. Apesar das várias opções de peixes na Amazônia, tem muita gente que prefere esses dois pescados, que garantem sabor e respeito à tradição na Semana Santa. E ontem foi celebrada a tradicional missa do Lava Pés. A celebração é na Catedral de Manaus. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A missa marca a última ceia de Jesus Cristo durante os últimos minutos de vida na Terra. O quarto de lavar os pés foi o momento mais importante desta celebração. Aqui os doze discípulos de Jesus Cristo foram representados por doze funcionários da Catedral Metropolitana de Manaus, que ficaram ao redor do altar. Dom Sérgio lavou os pés de um por um dos fiéis. Este é o sinal da humildade de Jesus Cristo. O Lava Pés é o serviço. Quando você serve, que se apresente. O Lava Pés marcou cada cristão católico que assistiu à celebração. Deus se doou por nós o pão da salvação e o Lava Pés é toda a humildade de Jesus diante da humanidade. Ele deu essa demonstração para nós de amor, como ele nos ama, o amor mútuo, o amor infinitamente, que nenhum de nós humano podemos entender esse grande amor de Jesus por cada um de nós, por mim, por você, por toda a humanidade. A missa teve duração de uma hora e meia. E cerca de 10 mil pessoas foram até o centro de Manaus participar da Via Sacra, encenação da Morte de Cristo. A repórter Priscila Melo traz os detalhes. Priscila. É isso mesmo. Nesta sexta-feira santa, os fiéis católicos se reuniram aqui na Igreja da Matriz, no centro da capital, para participarem da Via Sacra. É o momento em que eles vão percorrer algumas ruas aqui do centro para representar a caminhada de Jesus com a cruz até ser crucificado. Durante o percurso, eles têm 14 estações, que são os momentos em que eles param para apresentar uma cena da paixão de Cristo. A Via Sacra é uma oração em que lembra o caminho da dor e do sofrimento de Cristo até o momento da crucificação. O arcerbispo Dom Sérgio Castriani também participou deste momento. A caminhada passou pelas avenidas 7 de setembro, o Visconde de Porto Alegre até a avenida Tarumã. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa Agora. A gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.